A CIDADE NO BRASIL O dia todo, trabalhe em pé e fique em pé, assim em pé, mas no final de semana Deixa bonita se jogar, deixa bonita se jogar Deixa bonita, deixa bonita, deixa bonita se jogar Deixa bonita, deixa bonita, deixa bonita se jogar Sua patroa de vida boa, nem quer saber Do seu calo de pé, do seu calo de pé, volta pra casa Amassadinha no terminal Estressadinha é muita briga, empurra, empurra pra poder sentar Pra poder sentar, mas no final de semana Deixa bonita se jogar Deixa bonita, deixa bonita, deixa bonita se jogar Deixa bonita, deixa bonita, deixa bonita, deixa bonita se jogar Sua patroa de vida boa, nem quer saber Do seu calo de pé, do seu calo de pé, volta pra casa Amassadinha no terminal Estressadinha é muita briga, empurra, empurra pra poder sentar Pra poder sentar, pra poder sentar Mas no final de semana Deixa bonita, deixa bonita, deixa bonita, deixa bonita se jogar 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 Se joga bonita